Música 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 Aprender todas as hoes e seu jogo sujo Música Música Então Fazer nosso dever de casa Daí então Vocês vão ver Suas crianças derrubando o rei Fazer com o pecado que se levantou nas suas leis Somos um estilo da evolução Somos um peixe sem religião Somos um corpo da nação Geração 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 Geração